Rapaziada, Fala Brasil, o que eu mais temi aconteceu, a repetição de muda. A repetição de muda, ela se dá muito por causa do processo de locomoção do pássaro, se mexe muito com o pássaro e por causa disso, às vezes se mexe de forma errada. Para você que está do outro lado, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, assista aqui nossa playlist que tem vários vídeos onde você vai poder se informar melhor. Eu sou J.H. e todas as tardes, todas as noites eu trago um vídeo para você aqui que fala a respeito do manejo e criação de trenca-ferro. Um pássaro não só repete a muda por causa da locomoção, por causa do ambiente. Se tem muita luz, se tem pouca luz, se a alimentação dele é a mesma, padronizada, que às vezes a gente capricha muito na alimentação do trenca-ferro. E outras vezes a gente descuida, eu posso falar isso de conhecimento de causa. A alimentação do seu trenca-ferro, ela tem que ser uma alimentação rica e não uma alimentação pobre. O que é o que eu quero dizer? Se você vai dar algum tipo de proteína ou gordura ao seu pássaro, que isso tenham dias. E olha, vou falar para você, o que faz o trenca-ferro repetir a muda é colocar pássaro dentro de um voador, quando ele acabou de secar a muda, é colocar pássaro em um voador para poder fazer muda. O que faz um trenca-ferro repetir a muda é ele tomar vento, tomar muito vento, é você dar pepino para ele, porque pepino, ele afrouxa as penas. Você está entendendo? Ele não faz mal, mas ele causa uma frouxidão nas penas. As penas ficam muito molhas, elas já estão fracas, frágeis. E isso pode acontecer de todas as formas. Baixa iluminação, passarinho que fica muito no escuro, esse pássaro tem toda a chance de, quando ele sair para o clara, ele começar uma movimentação. Então, de uma hora para a outra, essa muda começar a se repetir. Falta de banho, às vezes o passarinho está com as penas todas quebradas, e aí essa falta de banho que está acontecendo, pode evitar que novas penas venham a nascer. Comumente, pessoal, acontece quando você também está com o trenca-ferro fazendo muda dentro de casa e você simplesmente, do nada, encosta ele numa fêmea, encosta ele em outro macho, deixa ele dormir no mesmo cômodo dividido por divisória. Isso vai acontecer muito, por quê? Um trenca-ferro tem orgulho próprio. Nessa época de muda, eles perdem o orgulho. Bom, o que você vai fazer caso isso tenha acontecido? Você sabia que poderia acontecer, já que você não estava tendo muito tempo. Isso acontece porque, geralmente, o passarinho já é avisado. É quando o trenca-ferro começa a cair pena, de repente ele para. Do nada ele para. Tem amigos que falam até assim, J.H., meu trenca-ferro terminou a muda muito rápido. Foi só uma semana caindo pena, e depois ele voltou a cantar normalmente. Mas isso não vai fazer diferença agora. Mas irá fazer muita diferença lá na frente. Porque na hora que você mais precisar que ele canta, na hora que você mais precisar que ele encara outro, ou que ele canta para outro, ou que ele vai para uma roda, você vai chegar de manhã cedo e ele vai estar repetindo a muda. E eu falo, a repetição da muda, ela é pior do que a muda. Por quê? Porque o pássaro retrocede todinho o seu organismo. Imagina bem que a mensagem que foi mandada para o cérebro do pássaro é que a muda dele já estava terminando. E agora, por causa de um esforço qualquer que ele fez, ele vai voltar de novo para a muda. Então o organismo dá uma travada. Alimentos que você vai oferecer para o pássaro, que nunca pode faltar, principalmente no período quando ele estiver entrando na muda e quando ele estiver saindo da muda. Que é o pimentão, a berinjela, a maçã, a banana, o mamão. Você oferecer para ele a manga, a laranja. Esses alimentos não podem faltar. Nas bananas, você pode dar banana prata, banana maçã. Você pode oferecer banana da terra, banana d'água. Todas essas bananas são muito importantes. O que faz um trinca-ferro repetir a muda. Você deixar ele acordado até tarde. Às vezes o organismo do pássaro enfraquece. Até mesmo porque ele não tem a mesma alimentação que um outro trinca-ferro nesse período teria. Não uso sementes, só uso a ração. Acredito muito no potencial das rações e sei muito bem a qualidade de manejo que meus trinca-ferros têm. Quando o trinca-ferro repete muda, é porque não só o passarinheiro falhou, mas também o organismo do pássaro está muito fraco. É por isso que ele não consegue dar vazão para as novas penas que irão nascer. As penas nascem, mas ficam fracas e acabam caindo. Você quer ver um teste que é muito legal, que eu sempre faço aqui no canal, que é você colocar uma banheira para ver se ele secou a muda mesmo? Qual é o resultado? Quando ele seca a muda, geralmente, essas penas, quando ele se balança, elas não caem. Você está entendendo? Elas não caem. Quando ele saiu da muda, que ele toma banho, essas penas não caem. Não caem. Agora, quando ele vai tomar banho, que ele se balança, e essas penas, elas continuam voando, você encontra a pena na tala da gaiola, você encontra a pena no fundo da gaiola, você pode comentar aqui embaixo, se o seu está desse jeito. Quando ele toma banho, você vê pena voando, você vê pena soltando, é porque, por mais que ele pareça que ele tenha terminado a muda, ele ainda continua na muda. E os pássaros, eles vão repetindo muda atrás de muda. Você até pode comentar aqui embaixo quanto tempo que você já viu que o seu trincaferro entra na muda, sai de muda, entra na muda e sai de muda e nunca termina. Por quê? Porque o organismo desse pássaro está fraco. Como que eu vou fortalecer? Cara, pelo menos uma vez na semana, não deixe de dar uma fruta para o seu trincaferro. Pelo menos todos os dias da semana, de manhã e de tarde, não deixe de oferecer a banheira. É ele que vai decidir se ele quer tomar banho ou não. Mas você pode deixar a banheira ali por meia hora para dar um reforço, principalmente na pele do pássaro, que precisa ser lavada constantemente. Você não sabia? A pele do pássaro se suja, igual a sua e igual a minha. E quando ele fica muito tempo dentro de uma gaiola sem o banho, poxa, cara, aí ferra tudo. Então, eu acredito, assim, que tem muito passarinheiro que também deixa o passarinho preso na capa o dia inteiro. Você conhece alguém? Comenta aqui embaixo também, porque eu vou adorar ler seu comentário. Tem muita gente que deixa o passarinho o dia inteiro na capa. Eu já vi pessoas que até acham bonito dele estar cantando dentro da capa. Aí, Zé, olha aí, trinca-ferro cantando dentro da capa, hein? Olha aí, tá top. Aí você abre a capa da gaiola, o passarinho tá podre, cheio de cocô, tá cheio de alimentação velha. Isso vai fazer o pássaro ficar doente, isso pode fazer o pássaro repetir a muda e vice-versa. Então, o que eu mais temi aconteceu foi a repetição da muda do meu trinca-ferro. Caso você queira que esse trinca-ferro volte para o seu caminho certo, ele esteja no seu traçado correto, não deixe de passar um ovo de codorna, um ovo de galinha caipira na peneira, misturar com a farinhada, não deixe de oferecer para o seu trinca-ferro uma pimenta dedo de moço, um repolho, não deixe de oferecer um cajá, não deixe de oferecer uma ciriguela, não deixe de oferecer um pedacinho de tomate, isso é muito bom, fortalece o pássaro. Não só as frutas e hortaliças que são verdes, mas também as que são vermelhas, como maçã, pimentão vermelho, quiabo, vagem, todas essas coisas, elas dão um aper para o seu trinca-ferro e conduzem ele para ficar melhor. Se você está com o trinca-ferro repetindo a muda de penas aí na sua casa, presta atenção em tudo que foi dito aqui, sem dúvida, o seu trinca-ferro vai se sair 100% e você vai ficar muito feliz, que é isso que importa para a gente. Pássaro de fibras origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Valeu, galera!